Nós vêm de Anápolis. Nós vêm para conhecer esse pessoal maravilhoso aqui no São Jorge, né? Nessa terra maravilhosa aqui, cidade turística. Gente de toda parte do nosso querido mundo, porque não é só do Brasil que está aqui. Tem gente até do exterior. Esse aqui é o Galvão, parceiro meu de trinta e tantos anos, né? Ele é o Galvão, eu sou o Galvãozinho. Quero dar o meu conselho para todos os violês Conserva com muito amor nosso folclore brasileiro É a nossa tradição do velho tempo primeiro Com muita dignidade, o Ibope tá comprovando Salve a família sertaneja, meus amigos A viola tá voltando A música sertaneja, ela é tradicional É gostosa de ouvir, é estilo sem igual Quem critica por despeito, quem critica por despeito Não tem juízo normal Com muita dignidade, o Ibope tá comprovando Salve a família sertaneja, meus amigos A viola tá voltando E a viola tá voltando